Você sabia que os Gideões Missionários da Última Hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ídio do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a Capital das Missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que o Gideões é muito mais do que apenas um Congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de mil famílias de missionários sustentadas em 21 países. O Congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos quatro cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema. Unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Gideões Gideão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estão ávidos por ouvir aquilo que o Senhor já determinou Usa uma vez mais o teu servo E que possamos sair daqui esta noite abençoados Rouba os tecidos cheios daquilo que o Senhor vai fazer Através da sua palavra Para a tua glória E quem crê diz amém Deus abençoe Queridos com muita alegria Quero saudar a todos com a paz do Senhor Eu quero ler o texto que está no meu coração Para transmitir a mensagem de missões Livro do Gênesis capítulo 45 O versículo primeiro está escrito Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele E clamou Fazer sair daqui a todo varão E ninguém ficou com ele Quando José se deu a conhecer A seus irmãos E levantou a sua voz Com choro De maneira que os egípcios O ouvia E a casa de Faraó O ouviu E disse José a seus irmãos Eu sou José Vive ainda meu pai E seus irmãos E seus irmãos Não lhe puderam responder Porque estavam pasmados Diante da sua face E disse José A seus irmãos Peço-vos Chegai-vos a mim E chegaram-se Então disse ele Eu sou José Vos irmãos Vos irmãos A quem vendeste Ou vendestes para o Egito Agora Pois não Vos entristeçais Nem Vos pese Os vossos Os vossos olhos Por me haver Desvendido para cá Porque para Conservação Ou salvação De vidas Deus Me enviou Diante da vossa face Amém Quero estar sentados Quero aproveitar Para transmitir A minha Saudação A todos os internautas Os irmãos Que estão Fora do país Amigos E quero Agradecer A Deus Pelo privilégio De poder estar Ministrando Esta noite Nos gideões E tendo em vista A minha insignificância Elevo a gratidão A Deus Pela oportunidade A minha cedida Ao pastor Gilmar Miguel Muito obrigado Sua muito digna Esposa Missionária Inês Seu filho Pastor Abner Muito obrigado Por ter Me dado Esta oportunidade De poder servi-lo Pastor Adriano Muito obrigado Pelo carinho A receptividade Como também Pastor Carlinho Como vice-presidente Da igreja Pastor Silas Pastor Suzy Muito obrigado A todos Em vossos nomes Externo A minha gratidão A toda a coordenação A equipe Da recepção Todos os envolvidos Na coordenação Deste grande congresso Deixo a minha gratidão Como também Aos amigos Murilo A Cláudia Fagundes Reverenciar Os pregadores Que já me antecederam Os que virão Pós mim E entre eles Está Pastor Juliano Um prazer E também Agradecer a Deus Pela vida Do secretário nacional De missões Senami Pastor Saulo É muito bom Revê-lo E ouvi-lo Falar de missões Queridos Tomando por base Esse texto Como eu fui convidado Para um congresso De missões É pertinente Despertar em nós Alguns segredos Missionários De uma forma Contundente Por isso Que eu gostaria De falar-lhes Sobre Entre a razão E a graça Digam comigo Entre a razão E a graça Quando nós Analisamos O contexto Da razão Não precisa Ater detalhe É o direito Que você tem Diante de umas circunstâncias Em todos os aspectos Quando falamos De graça Falamos De benevolência No contexto No contexto Literal Quando nós Observamos O projeto Missionário O quanto Deus investiu A gente Fica perplexo Por observar O investimento Do próprio Deus Em resgatar O ser humano Se nós Analisarmos O capítulo Primeiro Do Gênesis Ele está Falando Da criação A criação Como um todo Capítulo 2 Vem a criação Do ser humano Como também A criação Do Éden Capítulo 3 Vem a decepção A queda Do ser humano E daí Por diante Capítulo 6 Vem o ápice Do pecado Aonde Deus Tem um direito Tem razão Veja que o próprio Deus Abre mão Do seu direito Pois a Bíblia diz Que a ofensa O pecado Do ser humano Cheira mal As narinas De Deus Então Deus Decide Que vai Abrir mão Vou dar fim Vou dar cabo Nenhuma palavra Direta Vou desistir O homem Não merece O que eu fiz Eu vou acabar Com ele Vou destruí-lo Os animais Os répteis As pestas Feras A terra Tudo o que eu criei Eu vou desistir Por conta Da influência Do pecado Na vida Do ser humano Paulo diz Que este pecado Criou uma barreira Que se nós Observarmos Capítulo 5 Aos romanos Paulo diz Que o pecado Aumentou Abundou E o capítulo 6 Do Gênesis Mostra isso Pois a epígrafe Diz Que toda a raça Humana Degradeou-se Pelo pecado Então é quando Deus vem E fala Decide O que eu acabei De citar Porém Deus sanciona Deus determina Desistir do homem Então Quando Deus Sanciona A destruição Ele abre mão Da razão Ele abre mão Do direito E a Bíblia diz Que a graça vem Se os irmãos Analisarem A epígrafe Pastor Wesley Do capítulo 6 Está lá Na maioria Das versões Degradação Geral Do gênero Humano Porém Depois De sancionada Deliberada A destruição A Bíblia diz Que Noé Achou graça Aos olhos De Deus Ele abre mão Da razão Ele abre mão Do direito Ele suporta A ofensa Ele suporta O pecado Do homem E o enche De graça E pela graça Oito seres humanos São preservados Da destruição Capítulo 7 Vem a Destruição Capítulo 8 Do Gênesis A própria graça Vai tirar Maué E sua família Da árvore E Deus Lhes dar o direito De recomeçar Porém Do capítulo 9 Ao capítulo 11 Os irmãos Hão de perceber Que a influência Do pecado Deteriora O ser humano De novo E aqui Toda Os três Descendentes De Noé E as suas Proles Foram ludibriadas Pelo pecado Mais uma vez Ofendem a Deus Capítulo 11 Termina Com uma confusão Toda a raça humana Na diretriz De Cã Sem E Jafé Se espalham No planeta Sem Deus Sem contexto De adoração Sem contexto De aproximação E se voltam A adorar O sol A lua As estrelas Os astros Distantes De Deus Interessante É se você Analisar Em um contexto Proporcional Sai da razão Humana Do capítulo 1 Ao capítulo 11 Do Gênesis Você vê Criação Você vê Queda Você vê Começo E você vê Decepção Capítulo 11 Do Gênesis Se você Fizer uma proporção Nos 31.189 Capítulo Da Bíblia Os 11 primeiros Capítulos Vão dar 0,92% Menos De 1% De toda A Bíblia Se você Analisar Na forma De versículo Você fica Assustado Porque os 11 Capítulos Tanto Na Mas comum Ferreira De Almeida Atualizada Corrigida São 209 Versículos Os primeiros 11 capítulos Na versão Na Pexita Na King James Na Thompson 209 Versículos Se você Pega 209 Versículos E faz Uma proporção Para os 31 mil E 100 Versículos Arredondando Porque Há 102 103 104 105 Dependendo Da versão Arredondamos Em 3 mil E 100 Versículos Vai dar 0,96% Menos De 1% Tanto No capítulo Como No versículo O interessante É que Toda A Bíblia Menos De 1% É criação É queda Recomeço E decepção Você Analisa 91% Da história Bíblia É missão É investimento No resgate Do ser humano Se você Analisar No contexto 69% Deus entregou A Israel E 22% De toda Bíblia É a história Da gloriosa Igreja De Jesus Se você Analisar Este contexto Porque no capítulo 12 Começa O projeto De resgate No capítulo 12 Do Gênesis Deus vai Colocar em prática Um projeto Espiritual Capítulo 12 Versículo 3 Disse ele Abraão Por meio De você Eu vou Resgatar Eu vou Abençoar Todas as Famílias Da terra O projeto Entra Em ação Porém Quando nós Analisamos O desenvolver Do projeto De resgate Abraão Aceita E logo No capítulo 12 Vem Uma das maiores Crises Uma das maiores Ameaças Para denegrir Para destruir O projeto E se chama Fome A fome Ela não Estende-se Há muito Tempo Mas Ameaçava Parar Com o projeto Missionário Então Deus Então Deus Manda Abraão Descer Para o Egito Enquanto a fome Passava O projeto Subsistiu A primeira Fome Para Abraão Gera Isaac O projeto Continua Capítulo 26 Do Gênesis Vem a mesma Ameaça A Bíblia diz Que a fome Ameaça O projeto Missionário Mas Deus Não desiste Vai a Isaac E diz a ele Não desce Para o Egito Aí Isaac Vai ser Protegido Em Esquerá Um lugar Seco Um lugar Esnóspito Mas lá O projeto Sobreviveu Lá O projeto Continuou Tentaram Coibir Mas o projeto É maior Do que as adversidades Ele sempre Sobrevive Porque foi Deus Que criou Capítulo 37 Do Gênesis Vem Jacó E a Bíblia Diz E mostra Uma das histórias Mais lindas Para a preservação Do projeto Porque através De Jacó O projeto Desabrocha O projeto Vai tendo Nome Israel O projeto Vai ganhando Corpo O projeto Vai ganhando Vida Mas infelizmente O projeto Vai se desenvolver Com competitividade Com disputas Com inveja E com brigas E com brigas Se você ler O capítulo 30 do Gênesis A Bíblia Mostra Que quando Lia Gera Rubem Simeão Levi E Judá Raquel Envolve-se De inveja A Bíblia Diz Que aqui Começa A competitividade Raquel Vai a Jacó E com inveja Com ira Pede Filhos Ele diz Eu não estou No lugar de Deus Em vez De orar Ela vai entrar Em competição Ela pega Sua serva Bíblia E diz Estar aqui A minha serva Gere filhos Nela Para ser meu Se você Observar Despertou A Leia Ou Lia Lia Vendo que demorou Até gestação Pega também A sua serva E dá a Jacó Para que agora Houvesse disputa E competição Os dez Primeiros Filhos De Jacó Os dez Primeiros Frutos No contexto Coletivo Do projeto Crescem Em disputas Em meio A invejas Os dez Primeiros Filhos De Jacó Crescem Em um Ambiente Que não Sabiam O que era Perdão Só Sabiam O que era Briga Discussão E disputa Porque isso Está na Bíblia Dentro de casa Era isso Que acontecia A disputa A disputa A briga Familiar Vai acabar Com o nascimento De José Quando José Nasce Raquel Agora não vai mais Criticar Lia Mas vai adorar A Deus Agradecendo A Deus E dizendo Ele vai me dar Outro Ele vai me dar Outro Ele vai me dar Outro Agora José Vai crescer Em um ambiente Sem competitividade José Vai crescer Com a experiência Do Valdo Jaboque Em oração Do Pai José Vai crescer Vendo o Pai Se humilhando Diante do seu tio Pedindo perdão Para o projeto Continuar Diga para quem Está ao seu lado O projeto Tem que continuar Diga para ele Nesta noite Eu vou sair daqui Esquecendo Que eu tenho razão E vou dar prioridade A graça A Bíblia diz Que Jacó Ama José Porque era filho Da velhice Quando ele não Esperava mais José vem Na sequência Benjamim E com a morte Com a vinda De Benjamim Vem a morte De Raquel Agora José Vai ser criado Pelas mulheres Pelas mulheres Pelas mulheres de Jacó Mas ele era amado Pelo Pai Então é por isso Entre outras questões Que Jacó Vai lhe dar uma túnica Diferenciada Aquela túnica Não era simplesmente Não era simplesmente Honra Eu tive recentemente No Egito E aquela túnica Simplesmente Era o cargo De supervisão Ele agora Era o chefe Dos irmãos Aquela túnica Lhe dava direito Por isso Que a Bíblia diz Que tudo De errado Que os seus irmãos Faziam Ele trazia Para o Pai Não era fofoca Era direito De função Era supervisão Era cargo De chefia E tinha que passar Para o Pai Gostasse ou não Papai vai ter que saber Eu fui nomeado Para isso Agora era o chefe O penúltimo Quebra a lógica O direito de chefiar Era derrube Mas agora Por conta do amor Jacó o nomeia Portanto Chega o capítulo 37 O chefe O menino Aparentemente 16 A 17 anos Está subindo Está na mídia Está crescendo Na casa dos 10 Só dava a ele Sabe quem é chefe agora? José Então deixa ele crescer Não É inexperiente Mas chegou ali Sem contenda Chegou ali Sem competição Chegou ali Sem passar Por cima De ninguém Olha Olha A mão tem cinco dedos E nenhum Entra na veia Um do outro E cada um Tem a sua função Olha para quem está O teu lado Diga Não entra Na veia Do outro Se Deus prometeu Vai fazer Vai fazer Agora é o chefe Eu falo Eu falo o pastor Com um pouco De propriedade E falo com orgulho Trabalhei profissionalmente 38 anos Ainda sou vinculado A uma usina de açúcar Chamada Santa Clotilde No estado das Alagoas Comecei limpando mato Comecei cortando cana Comecei ajudante de trator Tratorista Motorista Um dia Teve uma palestra Para os condutores E me deram a oportunidade Eu dei uma palavra O coordenador Do curso Procurou o patrão E disse Aquele preto Tem futuro Não deu uma semana O patrão me chamou E me entregou O cargo de chefia Agora eu era chefe De 500 pessoas Eu mandava ir embora E eu contratava E eu sei o que é isso Porque quem estava na frente Dizia Agora é aquele preto Que é o chefe Era um preto Mas não entrou Por competição Entrou Pela ação De Deus Naquele projeto Você não vê José Denegrindo os irmãos Uma vez Porque ele não foi criado Assim Como o chefe Entra no radar De Deus Pela lógica O próprio Deus Era para escolher Rubens Se Rubens Se Rubens Não quisesse Era Simeão Se Simeão Não tivesse Era Levi Ia até ajudar Mas o penúltimo A fila vira E Deus escolhe José Além de ser chefe Agora Deus Ele revela Algo do futuro Tendo em vista O projeto Porque uma grande Ameaça Já vinha Mas na onisciência De Deus Deus disse Vai afetar o projeto A fome Aí diz O capítulo 37 Que Jacó Envia os seus filhos Para pastorear O rebanho De cabra De gado miúdo Nas regiões De Siquém E se os irmãos Analisaram o contexto Siquém Era uma terra Perigosa Para os judeus Para os hebreus Os irmãos Lembram que Há tempos atrás Simeão e Levi Desobedeceram Jacó E cometeram A chacina Em Siquém Matando o rei Todos os Siquemitas Então os filhos Estar ali Era uma terra Perigosa Podia haver Uma revolta Podia haver Uma revanche E como Jacó Soube Que os filhos Estar ali Chamou o chefe E disse Eu quero Que você vá Siquém E me entrega A notícia Era o chefe De como estão Os seus irmãos E os animais A ordem era Vá Veja E volte Essa era a ordem Do diretor Essa era a ordem Do pastor presidente Vá Veja E volte Com a notícia Porque o chefe Não pastoreava Ele daria O cuidado E trazia a notícia E ele vai Com esses fins Era Era A Bíblia diz Que quando ele vai Que chega Em Siquém Não encontra Ninguém Deus mudou A roda A roda Do chefe Deus mudou O plano Do diretor Jacó Ele é Aleluia Ele é Ele é Pela ordem Do pai Era para ele Voltar E dizer Pai Eu não encontrei A Bíblia diz Que ele se perdeu Como eu venho Para Camboriú E não sei voltar Para Márcia Diga para quem Está ao seu lado É mistério De Deus Às vezes Ele troca Os caminhos De volta Para a gente Não volta Mais A Bíblia diz Que ele andou Errante Perdido E encontrou Um homem Que disse Eles não estão aqui Eu ouvi Eles dizerem Que ia descer Para Dotã Olha o projeto Gente Olha o cuidado De Deus Siquém Está fora Da rota Do Egito Se José Fica em Siquém Não passava Caravana Para o Egito Mas Dotã Tem cisternas Dotã Tinha água Para animais Era rota Para o Egito Então Jacó Era Siquém E Deus Era Dotã É em prol Do projeto Ele desce Quando ele desce Os irmãos Sabe a história Eu não vou até detalhe Que esse não é O meu objetivo Observem Note isso Jacó Envia um Para dez Jacó Envia um Para dez E ele se revolta Pelo cargo De chefia Veja que a primeira Coisa A primeira coisa Vem o sonho Mas depois Ele rasga O cargo De José Ele destitui De forma Traiçoeira E sem explicação Joga o menino Na cisterna Na razoabilidade humana O menino Era novo Grita Pede ajuda Cantora Mas a fúria Não deu ouvidos Porque o projeto Era missionário O projeto Era preservar Vidas Resgatar Vidas As caravanas Vem As caravanas Vem E agora Além de traído É vendido E sendo vendido Perde todos os direitos Ele poderia ir Para qualquer lugar As caravanas Podiam decidir Mas o lugar Escolhido de Deus Era o Egito Era a maior potência Então Desce para o Egito Os irmãos Têm que voltar Para casa Mata um animal Pega a túnica Do chefe Molha no sangue Do animal E volta Para casa Para o pai Primeira coisa Chegaram antes Do chefe A ordem Era para o chefe Chegar E eles não Mas eles chegaram E o chefe não Apresenta uma túnica De sangue ao pai E diz Pai Encontramos Essa túnica Do teu filho Até o nome Escondem O pai agarra E eles dizem Possa ser que o animal Feroz O destruiu E o pai chora O choro Do pai A aflição Do pai Não sensibilizou-os A contar A verdade Veja que o capítulo 37 Mostra uma reunião Fúnebre Eles fazem um culto Fúnebre O capítulo 37 Termina dizendo O pai chorando E dizendo Vou chorar A morte Do meu filho Até o mundo Dos mortos Até eu morrer Também Então a partir daqui Quem falava em José Teria que dizer Em memória Em memória O projeto faleceu Olha para quem está Do teu lado Diga Eu estou com dó De quem pensou Que eu estava em memória Projeto de Deus Não morre Ele vive Como ser humano Eu e você Sabemos Que essas feridas Emocionais Não saem Por mais que você ore Por mais que você jejue Tem feridas Que você controla Mas não saia Ele entra na casa De Potifar E para consolar O escritor Faz questão de registrar E Deus Era Com ele Ele prospera Ele vai para a prisão O escritor O escritor Registra E Deus Era Com ele Ele chega no palácio Porque Deus o levou Treze anos Em memória Ele revela Ele revela O sonho E diz Vai ter sete anos De bonância E sete anos De fome E essa fome Vai ser pior Vai atingir A todas Toda a terra Então faz isso Faz isso Faz isso E faraó Aceita A proposta De José Zelão Ele aceita Sete anos De bonância Se passa Vinte anos Treze A Bíblia diz Que foram treze anos Até chegar no palácio Da cisterna Até o palácio Passou sete anos Passaram De bonância Vinte Nesse Interim Nasce Manassés Aí ele Desabafa Ele diz Deus Me fez Olha o nome De Manassés Esquecer Das aflições E de toda A casa De meu pai Sarou A ferida Não incomoda Mais Vão entrar Mais dois anos De crise De fome Vinte Um anos Podemos dizer assim A fome Vem Devasta a terra E chega Em Canaã Quando a fome Bate No projeto Aí Jacó Agora vai fazer O contrário Ele agora Vai enviar Dez Para um Diga Nesse projeto Nem sempre A maioria Vence Primeiro Um para dez Agora é dez Para um Poderia ser hoje Mas só vai dez Aí vão para o Egito Deuteronômio tem um texto Que diz Que o pecado Nos acha Eles não lembravam mais José tinha esquecido Quando um belo dia Uma caravana composta De dez homens Chega no Egito E agora José Era o homem O segundo homem Mais poderoso Da terra Primeiro Ministro Egípcio Ele tinha Uma façanha Tamanha Eu participei De um curso Arqueológico No Egito E eu achei lindo Quando o professor Disse Que noventa e seis Por cento Do território Egípcio Egípcio É deserto Só tem quatro por cento Desses quatro por cento Dois por cento É habitacional E doze por cento Agricultura Imagina Deus usa os dois por cento Os egípcios Cultivavam Cerca de três meses Por ano Quando a enxurrada Transbordava O rio Nilo Que secava Que deixava úmido Eles cavavam E plantavam Nove meses Por ano Não cultivavam Quando o Júlio já chega A Bíblia diz Que ele visita Toda a terra do Egito E o que é que ele faz Ele cava Cisterna Cava Valas Com degraus Na margem Do rio Nilo Porque quando a enxurrada Viesse As águas Transbordava E ficava acumulada E não se perdia Agora Os egípcios Cultivavam Doze meses Por ano Partindo do nosso calendário Para dar exemplo Então a bonância Ele agora Era venerado Detentor Salvador Do Egito Mas certo dia Tudo para ser feliz Esqueceu a mágoa Os irmãos Não lembravam mais No meio No meio De que todo mundo Vinha comprar alimentos Ele olha E agora a ferida Abre Sangrando mais ainda A ferida A ferida Abre de novo Ele vai tentar controlar E não consegue Veja que ele faz Todo o processo Não se identifica Não fala o hebraico Fala só egípcio Tem tradutor Quando ele Vai interrogar Por meio de tradutor Os seus irmãos Vocês são espiãos Não somos Somos filhos de um homem Temos doze irmãos Porém um Já não existe mais O pecado acha Querendo ou não O pecado vai achar 21 anos Carregando A consciência E agora O pecado acha E eles confessam Um já Não existe mais E ele ouvia Em hebraico Eles dizendo A culpa disso É porque nós Vendemos o menino Aí a ferida Sangrava Com mais força Se você olhar Aqui é o momento Mais decisivo Do projeto O escritor Fez questão De dizer Que na casa De Potifar Deus era com ele Na prisão Deus era com ele Mas no momento Mais decisivo O escritor Não bota Que Deus era com ele Porque a decisão Agora era dele Agora imagina A ferida Sangrando Com o poder Na mão O homem poderoso Qual é a primeira Coisa que vem A razão E a razão Vai dizer Eles agora Me pagam A razão Vai dizer Vou queimá-los Vou pisá-los Vou excruí-los Porque não é isso Que muitas vezes A razão Faz a gente fazer No século XXI A gente prega Missões A gente contribui Para a missão Eu volto a dizer Mas muitas vezes Tem gente Que congrega Com a gente Há 10 Há 30 anos Primeiro erro Que ele comete A gente esquece Dos 30 anos E excrui Rasga credencial Tira do órgão Em muitos lugares Nem fala mais Não dá nem A paz do Senhor Excrui É a razão Que faz isso Mas diga Para quem está Ao seu lado Depois desse congresso Você vai ter Que me engolir Eu não vou Largar você Por nada Em Cristo Jesus Depois de todo O processo O mais novo Tem que vir Porque o sonho Era 11 Não era 10 Quando os 11 Estão presentes Ele convida Para um jantar E veja Que é aqui Que a Bíblia Mostra claramente Você não vai ver O choro Se tem é pouco Na cisterna Você não vai ver Choro na casa De Potifar Você não vai ver Choro na prisão Mas aqui Só tem lágrimas A ferida abriu E agora O poder Estava na mão Agora ele tinha Tudo para Desabafar Eu vou retribuir A razão Lhe dava direito O psicosomático O atingia A pressão Era grande E Deus Calado Agora é com você Era Deus Querendo dizer O projeto Só continua A graça Só desce Se o perdão Vinha primeiro Ei Não adianta Pregar bonito Não adianta Cantar bonito Não adianta Contribuir Se o perdão Se o perdão Não vir primeiro A graça Só desce Se tiver perdão E a decisão É particular É você que vai decidir Estão aí Se retribuir Eu uso o outro Se retribuir Eu boto o outro Se retribuir Você sai da história Se retribuir Outro entra na história E você fica para trás Ele chora Ele grita Mas para continuar Mas para continuar na história Para a graça descer Vai ter que perdoar Meu filho Vai ter que A ferida Ser curada Pelo perdão Pelo perdão Pelo perdão Quem é pregador Sabe a aflição Que a gente passa Quando vai pregar Independente do lugar E foi lá Que Deus me deu Essa mensagem Eu queria pregar outra Agora ele vem Só para chatear Só para zoar Olha para quem está Quer continuar no projeto Quer continuar na história Vai ter que perdoar E dar lugar a graça Meu filho Vai ter que abrir mão da razão Vai ter que abrir mão da razão Vai ter que abrir mão da razão Mas me feriram Me ofenderam Me venderam Mas quer continuar Vai abrir mão do direito Vai abrir mão da razão Vai ter que 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 abrir mão da razão A minha glória está invadindo este lugar A minha unção está levantando quem estava caído Eu estou sarando feridas por dentro Assim diz o Senhor, recebe a cura Recebe a cura, recebe agora Entre a razão e o direito Olha o que a Bíblia diz A pressão era tão grande A ferida doía tanto Porque a razão dizia aproveita Que tu está com o microfone e desabafa Aproveita que tu está com o poder na mão e retribui Essa era a razão Mas foi tão forte Que pela primeira vez ele grita A Bíblia diz que ele grita para os empregados Para os egípcios Saiam daqui E os egípcios saíram Quando os egípcios saem Ele não chora Ele urra Ele grita A Bíblia diz que o grito foi tão grande do choro Que se ouviu a notícia no palácio De faraó A razão dizia acaba com ele Mas se ele acabasse a graça não ia Aí em vez de acabar Ele diz Cheguem mais perto Cheguem irmãos Cheguem para perto de mim Cheguem para perto de mim Cheguem Eu sou Eu sou José Aquele que vocês venderam para o Egito Mas eu quero dizer a vocês Não fiquem preocupados Não fiquem com medo Não peso o vosso coração O que vocês fez Porque foi Deus Que me enviou Para cá Para salvar A vida Por causa Do progresso A graça vem Quando o abraço veio Quando o perdão veio A graça desce E o projeto sobreviveu Quando nós vamos para o Novo Testamento Deus enviou o profeta Por conta do projeto Os 69% Do capítulo 11 A Malaquias Deus trabalhando com Israel Com o projeto Passado por José Mas ele disse Eles matam Eles apetrejam Aí agora Deus vai enviar um Para todos Aí entra Jesus A graça Aí Paulo diz Aos Romanos Capítulo 10 e 11 Que Israel Rejeitou A justiça De Deus Em Cristo Jesus Vou enviar meu filho Talvez sendo meu filho Eles ouçam E me respeitem Traíram Jesus Venderam Jesus E condenaram a morte Veja aqui Para a graça continuar Jesus foi vendido Foi traído E condenado A morte Lucas 23 34 Traído Um para todos Vendido Condenado Machucado Chicoteado Lucas diz Que cravado na cruz Para a glória descer A graça vir Ele olha e diz Pai Perdoa-lhes Porque ele não sabe O que faz Ele tinha razão De não perdoar Ele não devia Era inocente Ele veio trazer amor E trazer paz Era o projeto da graça Foi traído Vendido E condenado A morte E morte De cruz E ele abre os braços E diz Pai Perdoa Mateus diz Que a decisão Era dele Meio dia Escuridão E meio dia Para frente Até as três horas Deus Não era Com ele A Bíblia diz Que ele ficou só E ele diz Deus meu Por que Me desamparaste A decisão É sua Se quiser desistir Desista Mas se desistir A graça Não desce E eles Não vêm A você Ele veio Para todos Mas para todos E para ele José Foi para um Foi para dez Para os dez E para ele Precisou ter perdão Aí três horas Da tarde Já tinha perdoado E ele dá Um grito Um clamor Pai Está feito O grito O grito foi Tão forte Que saiu Do Gôgota Cruzou o jardim Da Oliveira Entrou no templo Rasgou o véu De alto a baixo Aí Paulo Diz aos romanos Diz aos gentios De Roma Capítulo 11 Versículo 25 Eu vou dizer Um mistério A vocês Para vocês Não se acharem Presunçosos Deus Endureceu Em parte A Israel Por um motivo O qual Para vocês Gentios Entrarem E até Se cumprir A plenitude Dos gentios Israel Perdeu a vez Israel Vai ter parado A vez É de vocês Enquanto O arrebatamento Não vir Quem tem que fazer Missão É a igreja Quem tem que ir É a igreja Quem tem que ir É a igreja Três dias Em memória José 22 anos Em memória Jesus Três dias Terceiro dia Ele está vivo Ele volta a viver Pergunta para quem está Ao outro lado Vai dar lugar A razão Ou a graça Isso é mais sério Do que o que a gente pensa Se tu vai ofertar Para missões E lembra Se tem alguma coisa Contra o teu irmão Nem do oferta Volta primeiro Reconcilia-te com ele E depois vem A frase mais importante Dentre todas Do Pai nosso Pai Perdoa Perdoa As nossas Ofensas Aí ele diz Só perdoa se você Perdoar quem lhe ofendeu Eles tinham razão Eles tinham razão Abriram mão da razão Para a graça descer A graça escandaliza Fique de pé Fique de pé Olha para ela Olha para ela assim Como eu estou com o pastor Juliano Eu gosto de pregar com a igreja No final Olha para ela E diga Não quero nem saber Como você começou Os gideões Quero saber Como você vai sair dele Com a razão Ou dando lugar A graça Diga Vou sair daqui E já vou correr Para me reconciliar Com quem me ofendeu Ou com quem eu ofendi E vou dizer a ele A partir de hoje Eu vou te amar mais Do que nunca te amei É a graça É a graça É a graça Deixa a graça Descer Deixa a graça Te tomar Esquece a razão E balumar A graça É hora É hora De reconciliarmos É hora De esquecermos As nossas razões E buscar Quem nos ofendeu É hora De esquecermos Os nossos direitos E buscarmos Quem nos vendeu Quem nos traiu E até quem fez É o não Fúnebe Para nós Olha Para quem está Ao teu lado Para concluir E diga para ele A partir desse congresso Se tu encontrar Quem me ofendeu Dá um recadinho A ele Diga a ele Que eu estou vivo Eu estou vivo Julio Eu estou vivo Eu estou vivo É eu que falo nesta noite. O meu espírito está falando com muita gente. Muitos que estão neste lugar tem que procurar o seu semelhante para perdoar. Eu exijo isso nesta noite. Eu falo nesta noite. A minha mensagem é para você que está me ouvindo. Eu trouxe uma mensagem revelada usando o meu filho nesta noite. Saiba que é eu que falo. E existe o perdão. Assim diz o Senhor. Amém. A minha mensagem é para você que está me ouvindo. A minha mensagem é para você que está me ouvindo. A minha mensagem é para você que está me ouvindo. A minha mensagem é para você que está me ouvindo. Se você trouxe alguém não crente e traz ele aqui. Chama ele. Diga que na cruz o perdão foi dado e a graça veio. E agora todos tem que ir a ele. Porque sem ele ninguém chega ao pai. A primeira vida que porventura esteja aqui. O primeiro filho afastado que porventura chegou aqui. Venha. Saia do seu lugar. Venha. Vem filha. Vem filho. Ele abre mão do seu direito por conta de você. Por conta de nós. Vem. A primeira vida está vindo. Está vindo os bagaços. Mas vem. Pode chorar. A segunda vida está vindo. A terceira vida está vindo. A quarta vida está vindo. Me ajuda aí. Saia do seu lugar. Jesus abriu mão do seu direito. Da sua razão. Para te dar direito. Acesso à graça. Então venha. As pressas. Venha. Ajuda a igreja. Ajuda. Vai trazendo. Está chegando. Vai trazendo. Ei filho. Ei filha. É hora. É hora. Sai do teu lugar e vem. É hora. Está vindo. Venha filha. Vai trazendo. Venha filho. Venha filha. Rompa o corredor. Na minha direita. Abra o corredor. Venha. No centro. Na esquerda. Traz. Vai trazendo. Venha filha. Venha filha. Venha. 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 você, venha, você não é mais escravo, a graça que deu direito a ser filho de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo na concupiscência deste mundo, vivendo sem Deus, sem paz, mas Deus, pelo seu infinito amor, nos ressuscitou com Cristo, Jesus, pela graça, sois salvo, pela graça, sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus, aproveita o presente, o dom da graça. A graça escandaliza, só a graça cantora, coloca dois negros nos judeões, é a graça, me diziam, você nunca vai sair do interiorzinho, é pobre, é preto e é analfabeto, olha o que é que a graça faz, estou vivo, venha, venha, as almas estão chegando, estão sendo renovadas, você que não é batizado, você que precisa de renovo, levanta a tua mão direita aí, no meio da multidão, coloca ela no ombro de quem está ao teu lado, e diz a ele, pela graça, recebe a unção que está na minha vida, agora, recebe batismo, recebe renome, recebe variedade de línguas, agora, meus irmãos, continue vindo, continue, tem mais pessoas, Deus está falando nesta noite, você ainda que está lá fora, vem, nesta noite, Deus também está pedindo, exigindo perdão, quer a graça, quer a graça, quer a manifestação da graça, perdoa, quer a manifestação da graça, perdoa, quem sabe se você, nesta noite, tem alguma mágoa, algum sentimento de culpa, vem, vem aqui à frente agora, nós vamos orar, e você vai sair daqui, comandará bagachando, você vai sair daqui, diferente, com graça, com força, com ânimo, com coragem, para poder perdoar, vem até aqui à frente, isso, bem-vindo, 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 tem muita gente, pastor, tem muita gente, Deus, comandará bagachando, bem-vindo, 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 você precisa de graça, você precisa de força, você precisa de poder, você precisa de autoridade, bem-vindo, 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 alguns pastores, desço lá, alguns pastores, aos seus carinhos, alguns pastores, desço lá, por gentileza, vem, vem-vindo, vem-vindo, você que está lá fora, você que está ouvindo nesta noite, Deus está falando com você, você que está nos ouvindo, pela internet, é o momento de perdão, é o momento de reconciliação, você precisa liberar perdão, para que você seja cheio, mudado da parte de Deus, venha, está vindo, venha, 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 venha mesmo, venha, é o momento de Deus, venha, venha, aleluia, 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 mais um ali, pastor Silas, bota ali, ali, aleluia, aleluia, venha, 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 vem, 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 aleluia, mandará bagar, missionários, desce ali, no meio deste povo, e vamos abençoá-lo, este povo, aleluia, glória, 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 chora bagarçada, está vindo, está vindo, meus irmãos, está vindo, está vindo, aleluia, está vindo, a mensagem, veio do céu, aleluia, a mensagem, foi revelada, veio do céu, Deus está, exigindo perdão, a graça, é abundante, mas precisa, um reconhecimento, não é a razão, mas é a graça, não é a razão, aqui ninguém tem razão, porque a graça, é superior, aleluia, venha, isso, isso, vai vindo, vai vindo, tem mais pessoas, vem à frente, tem mais pessoas, aproveite este momento, para você vir aqui, receber a graça, receber poder, para você saber perdoar, reconhecer o seu estado, buscar a misericórdia, vem vindo, vem vindo, tem tantas pessoas, irmãos, aleluia, aleluia, Deus está dizendo, que é preciso reconhecimento, nenhum de nós, temos razão, a razão é dEle, é Ele que é o dono, aleluia, e a manifestação, a misericórdia dEle, só acontece, quando nós dobramos, quando nós reconhecemos, e quando nós buscamos, a misericórdia dEle, ou é o momento de Deus, na tua vida, vem você que está lá fora, vem, 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 Deus está falando, vem, 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 ao mover de Deus, forte, ou grava séria, ou glória, ou glória, ou glória, vem, vem mais pessoas, Deus está exigindo, olha, você vai sair daqui, você vai voltar para casa, e você vai pedir perdão, esposo para esposa, para filho, para vizinho, para um colega de trabalho, para um colega de trabalho, para uma colega da faculdade, do estudo, você precisa, você precisa, para encontrar a graça, a graça abundar a tua vida, encharcar a tua alma, mudar o teu espírito, é a graça, ou rabaca sandara, ah pastor, eu tenho razão, não, não, a razão é dele, 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 ninguém tem razão, a razão é do Senhor, aleluia, aleluia, o nosso instinto, é ruim, o nosso instinto, é mau, aleluia, o nosso instinto, a nossa natureza, é mau, mas aquele que veio sobre nós, a graça, abundou, superabundou a graça, deixa a graça, superabundar a tua vida, vem, aleluia, está caindo, Deus está com uma manifestação de graça, pastor, nesta noite, que ao colocar a mão, as pessoas estão caindo, é a unção, é a graça de Deus, que está inundando agora, as pessoas, aleluia, eu quero que você venha à frente, meus irmãos, vem mais para frente aqui, vem mais para frente, ah pastor, não, Deus está me dizendo, que esta mensagem, veio do céu, aleluia, larabacaxanda, aleluia, Deus está trazendo cura, nesta noite, cura emocional, cura emocional, Deus está trazendo, cura emocional, aleluia, Deus está lavando, lavando pessoas, nesta noite, vem à frente, vem à frente, nós vamos, aleluia, 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 levante as tuas mãos, aqui para o povo, aleluia, aleluia,